A CIDADE NO BRASIL É o nosso mundo que tu fazes parte dos seus conceitos Onde se apresentam perfeitos com sinais imperfeitos Aqui não há diferença de classes, nem A visão é que os dois passam para todos, nem Falo para aqueles irmãos e irmãs que têm o amor como alfa a bater Para aqueles que têm amor no coração como em si o coração a bater Pergunto a outros, porquê é tanto ódio? Só para almejar o pódio, cada um tem o seu trono, nada igual a Para o outro isto é óbvio, mas é de louvar, ocupar os olhos de Deus É muito a fala do teu esforço, dignidade, de sentimento profundo Sem esquecer daqueles que não ouvem mas podem ver e sentir Daqueles que não veem nem falam mas podem ouvir Nunca estou a transmitir Bem-vindos Bem-vindos irmãos e irmãs Bem-vindos ao nosso mundo Bem-vindos ao nosso mundo Bem-vindos irmãos e irmãs Bem-vindos ao nosso mundo Bem-vindos a este estado do espírito que com a morte recebe A geração que se cede a nossa outrora Também rebelde Não vives rápido Para amadurecer basta te sentes verde Calma puto Não tenhas medo És o futuro como o presente Nada a-te imper De seres mais do que isto que vês e tens do que mais Queres ter e ser O mundo é de coisas boas e más Mas também te podes conhecer Não é só isto reduzido e exibido Vem a ver este mundo simples e apenas isto Irmãos e irmãs Onde sem complexo andamos dos transportes públicos Onde a humildade e honestidade são valores únicos Cada um o seu melhor neste mundo futile e vile Bem-vindos a este mundo real exposto No teu perfil Contribui com paz e amor aqui Teste só também eu Bem-vindos Bem-vindos irmãos e irmãs Bem-vindos ao nosso mundo Bem-vindos irmãos e irmãs Bem-vindos ao nosso mundo Bem-vindos irmãos e irmãs Bem-vindos Bem-vindos ao nosso mundo O mundo é de todos nós sem cores partidárias Todas frentes iguais onde as línguas são várias É nosso um django de muitas histórias sem idade Somos angolanos e não escolhemos nacionalidade Bem-vindos Bem-vindos ao nosso mundo